Olá, eu sou o Gabriel Almeida, eu sou o Fábio Guimô, somos da Spala Eventos Musicais e aqui eu estou para agradecer o PH pelo conteúdo que ele deu para a gente, ajudou muita gente, esse conteúdo que tem no Instagram, tem no WhatsApp, no Telegram, no curso do online e também no Hotmart. Então, a gente agradece muito você, PH, por tudo isso que você está fazendo para a gente. Isso, uma coisa que a gente se identificou muito bem com o PH é que ele preserva realmente essa cultura musical e que a gente pode sim ganhar bem, tocando em eventos, tocando em casamentos. Uma outra frase muito legal, que a gente adotou praticamente também, é que ele fala que quando a maré sobe, todos os navios sobem junto. Então, eu creio que nós temos muitos concorrentes, sim, mas a gente tenta preservar o preço justo, né? Porque nós temos qualidade, nós estudamos para isso e esse conteúdo para a gente, de um tempo para cá, praticamente nos traga muitos benefícios para nós, muitas experiências também. Então, PH, gratidão, cara, você é o cara. E agora a gente vai mostrar um pouquinho também do que a gente aprendeu e a gente colocou em prática também, vai colocar um pouquinho de depoimento de noivos. É, porque o PH ensina também para colocar depoimentos, né? Usar esse gatilho mental, a prova social. Então, a gente vai colocar um pouquinho dos depoimentos também. Curtam aí. Valeu. Você já sabe tocar, só precisa aprender a vender. Vamos juntos acabar com a desvalorização do nosso mercado musical brasileiro. Tô gravando aqui, pessoal. Estamos na primeira consultoria. O Gabriel Ameida, seu sócio, Fábio. A gente vai botar ordem na parada, hein? Bom, gente, tivemos a nossa cerimônia aqui hoje, prestigiado pela empresa Spala. Foi um ótimo atendimento. Temos só coisa boa para falar da empresa e recomendo para todos. Nosso casamento foi muito lindo e, decorrente disso, um dos motivos foi a prestação de serviço dessa empresa. Eu agradeço muito. Gente, sem palavras, dá para contratar. Com super de confiança. Olha, chique, top. Olha, espala, espala. Vale a pena. Pessoal, então é isso. O principal de tudo isso é o reconhecimento desse curso, desse conteúdo do Pé-Gato. E nós queremos fazer o nosso marketing também. Nós trabalhamos aqui na região de Barueri. Trabalhamos para qualquer tipo de evento, casamento, cerimônia. E segue as nossas redes aí. Quais são, Gabriel? Então, o nosso Instagram é sp, sp, eventos musicais. Tem o WhatsApp também, que é 11, 9, 85, 47, 8234. E também o nosso Facebook, espala eventos musicais. E o YouTube também, espala eventos musicais. S-P-A-L-L-A, eventos musicais. Segue nós lá. Vamos botar o terror. Bora lá. Valeu, Pé-Gato.